A população de Poços vai poder se inteirar e participar mais da vida política da cidade. Já está disponível na internet o site da Câmara Municipal. Quem conhece de computação já sabe a agilidade que isso dá em todos os aspectos. E evidentemente nós temos um site, nós estamos ali com um endereço de disponibilidade onde qualquer informação que se precisar de Câmara, de processos de vereadores ou de outras coisas de informação popular, com acesso rápido a gente vai ter informação segura em poucos segundos. A população poderá participar visitando e dando sugestões para os vereadores. Eu acho muito bom, importante, né? Ah, é importante a gente, enquanto cidadão, né? Se está por dentro, o que acontece na cidade poder opinar. Na página, o usuário poderá encontrar o histórico do Poder Legislativo local, regimento interno da Câmara, galeria de todos os presidentes e também links de acesso a outros sites. Mas, ainda não está totalmente pronto. Quem quiser acessar, o endereço é www.camarapostosdecaudas.com.br e o e-mail cmpc.net.com.br A gente já está em contato com o provedor e eu acredito que a gente está mandando algumas informações e acredito que em algumas semanas já deve estar tudo pronto.